Isso aí, a gente vai estar assim muito melhor, quem sabe não, né? A gente vai estar assim muito melhor e inclusive a gente vai estar todos os dias, já estamos apresentando a missa às 6 horas da manhã onde o Frei Anselmo fala tudo que a gente precisa ouvir a respeito de Deus, das reflexões que a gente precisa ter da pandemia, né? E olha, nos conforta muito a palavra de Deus logo de manhã, né gente? Junto com a família, pensando no que a gente poderia melhorar, né? Estar recebendo a palavra de Deus em casa é muito bom. Eu logo de manhã, já saio às 5h30 da manhã de casa, vou para a igreja para poder estar transmitindo ao vivo a missa do Frei Anselmo, juntamente com você na sua residência, né? E vamos, olha, de giro de notícias dessa segunda-feira, sejam muito bem-vindos à TV UPE, ok? Em breve, muito mais novidade, a gente vai estar aí trazendo coisas novas, né? Programação nova, daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma delas, ok? E vamos para a matéria aqui de Primavera do Leste. Operação 100 dias. A Polícia Militar de Mato Grosso realiza a apreensão de veículo com sinais de alteração e que possivelmente estava em posse de infratores como meio de uso para a prática de ações criminosas pela cidade. Vamos ver essa ação? O que dia aconteceu? Em rondas pela cidade, uma guarnição policial do 14º Batalhão avistou uma motocicleta com dois ocupantes sem atitude suspeita. Estes, ao verem a viatura policial, aumentou a velocidade, indo em direção a uma região de mata. Em ato sequente, abandonaram... Vamos corrigir aí a matéria. Em ato sequente, abandonaram o veículo e embrenharam no matagal. Foi feito diligência na região de mata, porém os suspeitos não foram localizados. O veículo foi checado e possui divergências na identificação da placa e chassi que não constam registro no sistema. Tudo indica, gente, que o veículo estava sendo utilizado como meio para ações criminosas na cidade e é uma ferramenta menos retirada da posse de infratores em ação da Polícia Militar de Mato Grosso. O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para dar continuidade. Vamos ver o dia que aconteceu. Então, no dia 5, ontem, por volta das 17 horas, o bairro foi lá no Tuiuiu. Foi apreendido aí uma... O veículo recuperado foi uma motocicleta Yamaha Factor, de cor vermelha. Então, olha, graças aos nossos policiais militares aqui da guarnição do 14º Batalhão, mais uma ferramenta dos criminosos que está fora de circulação. Agora eu vou de notícias do governo do Mato Grosso. Ontem, domingo, Mato Grosso segue com 60 casos confirmados de Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde de ontem, domingo, dia 5, um óbito em decorrência de coronavírus e 60 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Os casos confirmados estão em Cuiabá, 38 casos, Rondonópolis 6, Nova Monte Verde 1, Tangará da Serra 4, Sinop 3, Lucas do Rio Verde 1, Nova Muto 1, Campo Novo do Pareciso 1, Alta Floresta 1 e Várzea Grande com 4 casos. O boletim informativo da Secretaria de Saúde explica que, apesar de ter sido noticiada anteriormente a notificação de um caso em Chapada dos Guimarães, com base em informações do cartão do SUS, do paciente, a investigação epidemiológica apontou que o diagnosticado reside na capital matogrossense. Os pacientes são devidamente acompanhados pelas equipes de vigilância epidemiológica do Estado e dos municípios. Mais informações estão detalhadas em nota informativa que foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde na matéria que veio direto da Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Vamos para mais uma matéria. Portal Sorriso MT, dessa vez eu vou lá com o Portal Sorriso MT. E olha, homicídio. O corpo de homem com cabeça esmagada é encontrado em Sorriso. Sorriso está no hall de um dos municípios mais perigosos, pelo que a gente pôde notar, né Charles? Pois é, olha, dessa vez o Jerônimo Xavier de Lima, de 41 anos, foi encontrado morto na madrugada deste domingo, por volta das 2h30, na rua São Jorge, no bairro São José 1, em Sorriso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima deve ter entre 30 e 41 anos de idade e estava com a cabeça totalmente esmagada. Conforme o sargento, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pelo telefone 193 pela Polícia Militar para socorrer um homem vítima de espancamento. Corrigindo, conforme o sargento do Corpo de Bombeiros Militar Del Bel, tá gente? Segundo ele, ele não tinha sinais vitais e tinha um ferimento expressivo na cabeça com exposição de massa encefálica. Foi encontrado um pedaço de madeira próximo ao corpo. A Polícia Civil passa a apurar se a vítima foi assassinada a pauladas. E a motivação e a autoria do crime estão sendo investigados pela Polícia Civil. Bom, tudo leva a crer que mais algumas horas deve aí conseguir, né, Charles? Prender o suspeito aí, né? Tomara, gente. Vou dizer um Mato Grosso. PM fecha festa de funk de adolescentes com mais de 100 pessoas e usa ônibus para levar o grupo A delegacia em Cuiabá. Gente, que absurdo. Olha aí, olha. A gente, nessa pandemia, todo mundo tendo que ficar recluso, todo mundo tendo que ficar isolado, né, de quarentena. E os adolescentes fazendo festa. E olha aí, Charles. Nossa, tudo para eles, né, é festa. Tudo para o adolescente é festa, entre aspas, né? Alguns não. Uma festa de funk de adolescentes com aglomeração de mais de 100 pessoas foi fechada na tarde desse domingo, dia 5. Isso aconteceu em Cuiabá, viu, Charles? De acordo com a Polícia Militar, o grupo foi flagrado com bebida alcoólica e também descumpriu decretos que proíbem a aglomeração de pessoas por risco de contaminação do coronavírus. A situação aconteceu em um clube no bairro Altos da Serra 2. A festa foi ampliamente divulgada em grupos de WhatsApp. Os policiais receberam denúncias de que ocorria um evento de grandes proporções com a aglomeração de pessoas no local. Tanto a Prefeitura de Cuiabá quanto o governo de Mato Grosso estabeleceram decretos que proíbem a aglomeração de pessoas para evitar que os casos de coronavírus aumentem. A PM encontrou os adolescentes ingerindo bebida alcoólica e ao redor de uma piscina e som automotivo. Um ônibus de transporte coletivo de Cuiabá foi usado para levar os participantes da festa até a central de fragrantes de Cuiabá. O produtor do evento também foi detido pela polícia. Foi uma irresponsabilidade, gente. Como que um adulto, nesse caso, que é o promotor do evento, olha um clube, aluga um clube e leva todos esses adolescentes para fazer uma festa. Ainda aluga para os adolescentes fazerem uma festa diante dessa pandemia que a gente está, hein, Charles? Se de repente um pega ali, ele sai contaminando quantos mais? Muitos, né? Bom, vamos lá. G1 Mato Grosso. Três pessoas ficaram feridas após carro capotar em Avenida de Várzea Grande. Vamos ver essa matéria. Olha, gente, o carro ficou bem estragado, né? Bem mesmo. Três pessoas ficaram feridas após um carro capotar várias vezes na Avenida da Febe, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na madrugada deste domingo, dia 5. De acordo com o corpo de bombeiros, uma das vítimas ficou presa nas ferragens do carro e a equipe precisou realizar o desencarceramento. Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e os bombeiros já realizavam os primeiros socorros ao motorista de uma passageira, o motorista e dois passageiros foram encaminhados ao pronto-socorro de Várzea Grande. A unidade de saúde informou que ela teve lesão pulmonar e está internada em unidade de tratamento intensivo, ou a UTI. A outra vítima sofreu politraumatismo e está aguardando a avaliação médica para ser operada. O estado de saúde da terceira vítima não foi informado. As causas do acidente devem ser apuradas pela equipe da Delegacia de Delitos de Trânsito, o Deletran. Vamos ver novamente o carro? Olha a foto do carro. Gente, graças a Deus que foi só, não teve nenhuma vítima fatal, né? Mas vamos aguardar e esperamos que essa segunda vítima que está aguardando aí a sua cirurgia, que ela resista e que passa bem. E que Deus abençoe todas essas três, né? Essas três vítimas que melhorem. Mas que o carro ficou em situação crítica, ficou, né? Charles, nós temos aí agora um vídeo, né? Olha, gente, lembrando que a TV UTI tem o patrocínio de Panevita Bagueteria, Primatec Telecom, Cometa Peças Agrícolas, Sonata Musical, Aprossoja Mato Grosso, Lírios Hotel, Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho, Restaurante Fênix, Speed Race e Office Informática. E falando em Lírios Hotel, lá é onde todos os sábados, né, acontece o programa Café com a Helene Sampaio. Que, por enquanto, está suspenso devido à situação da pandemia. Mas assim que a gente retornar ao normal, também o programa voltará, ok? Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Essa semana ela vai começar. Preste atenção. Tudo bem com vocês? O meu nome é Lucilene Ribeiro, sou professora para iniciantes da arte da confeitaria. Em breve, eu estarei aqui com vocês na TV UPI, para ensinar para vocês a fazer massa estabilizada, pandeló, isso mesmo. Está afim de ganhar uma renda extra fazendo bolo no pote, bolo de aniversário, até mesmo, minha gente, fazendo bolo para casa. Para a gente não ter que gastar. Vem com a gente aqui na TV UPI em breve com você. Minha, tudo bem com você? Pois é, gente. Essa é uma das grandes surpresas que está chegando por aí a partir dessa semana. Ó, domingo. É domingo de Páscoa, não é isso, Charles? Ela vai estar mostrando e ensinando passo a passo para vocês como fazer essa massa, pandeló, só para você estar recheando, sabe o que? O ovo de Páscoa. É isso mesmo, um recheio que dentro vai uma massa que é uma delícia. Se me perguntarem, você já comeu? Sim, eu já comi. Porque a Lucilene Ribeiro, ela é professora, né, para iniciantes lá em São Paulo, ok? E ela vai estar entrando ao vivo com a gente, fazendo passo a passo, ensinando a você, né? Principalmente agora a gente está em quarentena, você tem tempo suficiente para poder aprender, né? Aproveita, vai aprender com a Lucilene. Gente, é incrível a massa dela. Leve e ó, bem alta mesmo, tá? Pode ter certeza que vocês vão gostar. E olha, você pode estar fazendo até para vender e ganhar uma rendinha a mais, ok? Uma renda a mais, uma renda familiar. Já que a gente está passando por, principalmente, uma situação econômica difícil, já começou. E daqui a pouco, gente, se Deus quiser, pode melhorar, mas tudo pode acontecer e você vai estar aí vendendo o seu ovo de Páscoa, o seu bolo. Ela vai ensinar o passo a passo, desde a massa, depois o recheio e depois a cobertura, ok? Eu vou ficando por aqui e daqui a pouquinho, não esqueça, o PNILS Primeira Edição, ao meio-dia, eu vou entrar também com vocês ao vivo para trazer informações e notícias do Brasil inteiro. Grande abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.